Um autor espanhol chamado José Esteve, que ele escreveu um livro que se chama A Terceira Revolução Educacional. E nesse livro, que é extremamente interessante, o Esteve vai falar de três revoluções educacionais. A primeira delas, ele vai localizar no Egito Antigo, aproximadamente 2.500 anos atrás. Essa primeira revolução é o que ele chama das primeiras escolas. Quais foram as primeiras escolas? Foram criadas no Império Egípcio, por exemplo, para poder fazer a formação dos escribas. O marco dessa primeira revolução educacional, que é o que? A lógica de um ensino individualizado. Era o que a gente ouve falar de um tutor, de um mentor para um aluno. Isso é importante porque ele dá a dimensão de para quem servia essa educação quando ela foi criada. Foi criada para uma elite. Esse é que é importante a gente entender. Para os nobres. Então, durante isso, um processo que vai durar aproximadamente dois mil anos na história, onde a educação era vista como algo para a aristocracia.